A atividade precisa muito cuidado Já disse ao dono do gado Não posso mais resistir Mamãe reclama Vejo a mulher reclamando Meus filhos se maltratando Sem nada eu adquiri Oh, vaca mansa bonita Boilha, ruiva, cateimosa Não se afaste do caminho Que a mata é muito espinhosa Serenamente fui escravo do rebanho Mas se um dia um troço estranho Boliu no meu coração Vi um corpinho pelas mãos de Deus formado E hoje estou apaixonado Pela filha do patrão Oh, vaca mansa bonita Boilha, ruiva, cateimosa Não se afaste do caminho Que a mata é muito espinhosa Brasileira, mulher do corpo bem feito Será que não tem um jeito Eu me esquecer de você E é por isso que tenho chorado tanto Ontem derramei meu pranto Na sombra de um pé de pé Oh, vaca mansa bonita Boilha, ruiva, cateimosa Não se afaste do caminho Que a mata é muito espinhosa Fatalidade, paixou no caminho Nosso casar com ela eu não posso Que a mãe dos meus filhos chora E pra não vê-la chorando Por minhas culpas Aceite as minhas desculpas Que amanhã vou embora E pra não vê-la chorando Por minhas culpas Aceite as minhas desculpas Que amanhã vou embora